Marquinhos Não cansei, cansei, já basta tudo que passei, parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar, só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some, nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar, só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some, nem me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão, um alerta pro meu coração Um oi vai vir a tchau e o sim vai vir a não, quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei, já basta tudo que passei, parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar, só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some, nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar, só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Marquinhos, conquista, falando de amor Faz um favor, some Nem me chame pelo nome Amém